Fala galera, prealfa na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Tropa, hoje no domingão né, postando aqui aquele vídeo insano pra vocês né, tropa já tinha vindo aqui galera, tinha 3 C4 que eu tinha achado, 2 C4 na verdade Eu tinha achado aqui galera, essa C4, fazendo cartão, então eu já aproveitei e vim aqui que os caras estavam offline Aproveitei e vim aqui e já coloquei essa C4 galera, deixei faltando um pouco só, voltei lá na base, fabricou o resto, vi que os caras não apareceram na base Então o que que eu fiz galera, voltei na base, peguei as bombas e já voltei aqui Uma ainda ficou errada, tropa, beleza, faltando uma bomba óleo só Foi 3 bomba óleo, é Beleza, foi 3 C4 que eu coloquei, não foi 2 Bota, bora que pra aqui não tem mesmo Eu achei que aqui teria, estaria Eu achei que ali estaria de ferro né, não de steel Mas enfim, aqui quando a gente conseguir chegar mais perto, vai ficar assim ó, eu acho que se a gente quebrar aqui galera, acho que já vai dar certo pra gente já colocar, entrar dentro da base Beleza 3 C4 só, faltou 3 C4 só galera, então beleza A gente vai, vou colocar, vou ter que colocar dentro da base, acabou o material, a gente vai ter que fabricar mais O material lá tá queimando, mas beleza galera, olha aqui ó, conseguimos, cara O gabinete apareceu, beleza Ai meu Deus, faltou Meu Deus Alfa Caramba tropa, aqui tá desligado, tem um rastrador lá de fora, tá desligado, eu achei que aqui de dentro também tá desligado Mas beleza, vamos voltando ali agora, vamos quebrar o gabinete ali rapidinho Provavelmente vai quebrar, vai pegar, ó galera, os caras aqui ó, pedindo amizade pra saber aonde é que eu tô morrendo Eu já morri aqui umas 3 vezes no rastrador de lá de fora, que eu tava descarregando eles Um dos rastradores na verdade, né, tinha dois desligados e um tava ligado, eu tava descarregando eles Caraca, quase quebrou a fundação de ferro, meu Deus do céu, ó, foi a platina do céu Beleza galera, agora quebrando aqui, a gente tem um gabinete meu ali pro lado de fora, tropa Aqui, essas armas aqui galera, foi do cara que eu matei quando eu quebrei essa porta aqui, essa parede Tinha um cara deitado aqui full loot, tá, então eu vim aqui e peguei esse loot dele, beleza Vou pegar só o loot do material da base aqui galera, os caras pedindo amizade pra poder saber aonde é que eu tô Hidando Beleza, esse loot aqui galera, eu vou colocar na outra conta ali, vou colocar pra fabricar ferro, essas coisas Já vou levar pra base com a outra conta, tá, pra não ficar moscando aqui, que se os caras acabarem aparecendo aqui Os outros, claro, esses outros caras aí são os caras que tá jogando em muita gente, galera Se eles aparecem aqui, vai acabar me dando counter hard, vou acabar perdendo todo o meu loot, tá Vou colocar aqui a... Eu tenho um gabinete lá pro lado de fora, galera, vai pegar dele pro lado também Ó, beleza Ah, pegou o gabinete lá de fora mesmo, ó Beleza Eu vou pegar o gabinete lá de fora, eu vou guardar ele aqui dentro, né, tropa Aqui galera, lembrando que esse servidor, esse vídeo aqui é do servidor que já tava acabando Que eu falei pra vocês, né, que é o 3 servidor que o Alpha tava Esse daqui é um do servidor que tava pra cá, tava perto já de cair a medalha É que no final do servidor, faltando 4 dias, entrou o ruchador, né, tá, faltando 5 dias, na verdade, entrou o ruchador Faltando 4 dias foi quando eu achei a base deles, tá A base deles é lá perto de... é lá no gelo, tá, galera Essa aqui era a última base que faltava, não sei se vocês lembram o que eu falei pra vocês Faltava só eu e mais um lá no servidor No caso, faltava eu e esses daqui, beleza Esse daqui, como eu falei pra vocês, galera, eu tava já com o luxo já pronto Só esperando que eles ficassem ótimo, tá bom Ó, o rastreador, isso eu também não vou levar nada pra base, galera Tem muito luxo lá na base, ó, isso aqui eu vou levar mais pra triturar mesmo Vou até fazer o L depois Então vou usar esse loot pra poder fazer o L também, esse... é... Essas outras coisas aqui O resto eu vou deixar sumir tudo, galera, não preciso de mais loot Galera, eu sei que você fica louco de ver o Alpha deixando loot sumir desse jeito Mas, galera, já tem muito loot na base, tropa Tem literalmente muito loot na base, não tem mais o que fazer, galera Isso aqui é o final do servidor, tá Que eu, galera, por mais que a base esteja full, por mais que eu não precise mais de loot Eu continuo farmando, galera, eu gosto de farmar, tá Isso aqui, pra mim, a melhor coisa que eu gosto de fazer no jogo é ficar farmando, galera Porque eu sei que eu vou farmar pra poder raidar alguém, beleza Então na base tem muito loot mesmo, galera, não tem mais o que fazer Esse raçador deles aqui, galera, eu vou pegar e colocar aqui só pra... é... Pra poder proteger a base mesmo, caso venha alguém aqui E eu vou... vou fazer só o quadradinho aqui, ó Eu vou deixar o loot pra sumir E o resto eu vou... vou levar pra base rapidão E o principal aqui, galera, o loot que eu não quiser mesmo Eu vou simplesmente pegar e vou deixar sumir tudo aqui, beleza Vou organizar aqui tudo rapidinho Porque se os caras vêm na parede aqui, ó Os caras estão dando liberação, ó Os caras querem saber de todo jeito É... aonde é que eu tô raidando, né É... como eu matei alguém aqui já, galera O cara morreu na bomba ali Então os caras já sabem mais ou menos aonde é que eu tô, né Os caras moram longe, não tão vindo de a pé, não tão vindo de cá Então os caras estão vindo dando liberação, galera Ele tá querendo nascer aqui de qualquer forma, tropa Nossa, play alpha Play alpha, play alpha, platinho, morreu Não sei se dá a permissão pro play alpha ali, tá? A outra contra Beleza, ele é a contra do emulador, né? Mas tem a cama ali, já vou nascer ali Já... eu acabei de chegar lá da base Não, fui levar o loot do gabinete pra base Vou quebrar a fundação, galera Mas não vou quebrar essa fundação aqui Porque eu vou deixar o rasteador aqui pro lado de fora, tá? Pra proteger o jarvãozinho aqui Até que suma os loot, tá? Porque demora 10 minutos, né, galera Pra sumir o loot Ah, vou quebrar logo essa bota Vou deixar só uma fundação mesmo Aqui não posso quebrar Tem o... tem o rasteador aqui Nossa, a forja tá bem bugada ali, tropa Muito bugada aquelas forjas Vou deixar aqui dentro da parede Na hora que eles quebrarem uma parede Vai ter um outro rasteador aqui Eu não vou nem pegar a munição deles, galera Tem bastante munição na base já Algumas armas eu vou pegar Se for AKM ou essas coisas Que eu vou fazer aí depois Tentando que levar o loot pra vocês Fazer no L solo Então eu vou precisar de arma, né? Então provavelmente as armas eu posso pegar aí Até pra quebrar, pra farmar Pra pegar a stealth, né, tropa Essas coisas Ô, meu Deus Eu usei o steel que eu tinha na mochila Vou poder... Ah, o loot tá aqui, tropa O loot tá muito cingido, ó Ah, não, galera Ele tá ali Esse aqui é o loot normal É que tinha outra porta aqui Ó, a bazuca Nossa, são muitas... Nossa, galera Três bazuca Essas bazuca eu vou deixar sumir Então eu vou levar uma só pra baixo Se eu levar, né? Se eu vou deixar sumir Ó, lança eu vou levar Uso eu vou levar Que eu gosto de usar uso, né? Pra poder farmar cartões Eu gosto de usar uso Sempre matam os carros com essas usas Aí é muito top, galera Eu apaixonei nessa usas É muito top, galera Eu gostei muito Mas muito mesmo dessas usas aí Ai, meu Deus Não tem nem ferro pra fazer cadeado aqui, tropa Deixei o... Levei o ferro tudo lá pra base Com a contra do playoff Opa 60 TNT, meu Deus do céu Não tem mais espaço Ah, vamos jogar fora essas... Essas coisas aqui Pedra não vou precisar também Ah, não Pedra não vou precisar, galera Que eu fiz um jarvãozinho Pro lado de fora da base Nossa, Rocket Galera, acho que tem um carpo lá de fora Tem um carpo lá de fora Os caras já chegou O que eu falei, ó Vou quebrar Vou pegar esse loot aqui O mais rápido possível, galera Já vou levar pra base E já vou deixar... Vou quebrar esses baús Tudo aqui Vou deixar o loot sumir, tá? Vou só levar esse loot de raid pra base O resto eu vou deixar sumir tudo aqui, tropa 50 TNT Ó, três Rocket, beleza Três Bazooka A Bazooka eu já deixei... Já joguei no chão pra sumir Combustível eu vou colocar aqui no... No planador Beleza Bomba óleo O que mais que eu vou jogar fora? Ah, esse M4 não deu O M4 quebrando e eu peguei o M4, ó Tem lógica Ah, tá entrando em colar Ah, tá quebrando já Cartão roxo Esse aqui não vou precisar de cartão nem nada Refinador tá... Não vou levar também, não Deixa eu... Quebrar logo tudo essas coisas Olha que bug, tropa Meu Deus Só tá muito lagado esse jogo Nossa, muita Rocket, tropa Meu amigo Joga a pedra Joga a pedra fora, Alfa Joga a pedra, Alfa Não pensa duas vezes, Alfa Joga fora Tem mais... Tem mais... Nossa, 30 C4 26 C4, Alfa Meu Deus do céu, galera Ah, lembrando, galera Esse vídeo aqui é um vídeo anterior Do vídeo que eu dei a base lá pros caras Beleza? Cadê? Aqui é C4, beleza 26 C4 Vou jogar couro fora A pedra eu vou precisar, galera Eu vou precisar de quase 60 C4 de pedra Cadê essa? Cadê essa? Nossa, muita pólvora Meu Deus O que eu vou fazer com tanto luxo, bem? Ó, aqui não tem nada Vou deixar sumir isso daqui Essa pedra eu vou deixar aqui, galera Eu vou deixar num baú separado com as pedras Se caso o cara... Os caras raidarem aqui e pegarem Vai pegar só as pedras, né? Mas se eles não pegarem Depois eu volto aqui e pego essas pedras Porque as pedras eu vou precisar, galera Eu vou precisar de quase 50 K de pedra Ó, o cara bugando ali Pra ver se acha alguma coisa Pra ver o que tem aqui dentro, né, troca? Ó, C4 Cadê esse? Vem aqui C4 Mais 16 C4, ó Beleza Pau branco Sem pau branco, ó Nossa, muita pólvora Aqui achei a outra C4 Beleza É isso, galera Vou só levar esse loot aqui pra base, galera Depois eu volto a buscar o loot Vou levar esse loot aqui pra base Vou levar o resto do loot Que eu vou levar Com a loot A conta do play alpha, né A conta do emulador E vou levando isso aqui já pra base, galera Porque se os caras vêm raidar aqui Não vai conseguir pegar nada Vai pegar só o loot Se estiver sumindo Já provavelmente já vai estar sumindo Então é isso, galera Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Deixa o seu like Tamo junto, né? Valeu e tchau Obrigado Fui Tchau 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 Tchau